É só um stun the killer, velho. Eu não tô pedindo muito. Eu não tô pedindo a mega cena da virada, não tô pedindo, sei lá, uma live com 10 mil viewers, não tô pedindo 5 mil beats, não tô pedindo o sub de todo mundo, né? Nada, eu só tô pedindo um stun the killer, velho. É muita coisa, velho. É só umzinho, só umzinho, vai, umzinho. Só umzinho, porra. Alguém tomou-lhe uma, lá. Ixi, empilhado. Aí é foda, né, velho? Minha porra da Skatechek. Quatro, 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 quatro. É só aceitar o ult, né? Mais fácil, né? Deixa eu acabar tomando dois. Se não ela tranca a janela e eu tomo dois de graça. Aí é foda, velho, eu não vi essa ponta chegando aqui. Perfeito demais. Aí, ela já quebrou essa aqui. Vai lá, cai se jogando, velho. Vai botar naquele mesmo gancho. a, tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Vê ele aqui, novo? Divinitária também? Acho legal, velho Eu consigo ver novos talentos, né? Vou botar dinheiro nessa escala, hein? Vou botar dinheiro Agora chuta nessa merda Não tem como ele... Não tem como ele não ver isso aqui, né? Não tem como ele não ver Tá muito bom de ver isso Tem que ficar no jeito, né? Vamos! Vai! Vai! Vamo! 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 O que é isso? O que é bom? O que é bom? O que é bom? O que é bom? A gente vai buscar a impressão Por favor A impressão A impressão A impressão Carolho Aquela putaça ali Ih, não viu nois Deixa ela te pegar Deixa ela te pegar, não pode Eita, hacker Fiquei no gen e acabou Vira e flica Vira, vira e flica Uh, quase, quase Vira, vira e flica Vira, vira e flica Viram laden neles E já virou putaria, né? Virou putaria Sim Não pode até nada de novo. Essa dela vem loucamente Se ela vir, ela vai ter que largar o mais um machado Ele vai querer ficar na cloud Clica e dá ali uma aqui Clica e dá ali, olha pra trás dali Oh Hunters Visão de Vira aqui, ó, vira Era pra virar e dá ali, velho Não tem erro, é o Pioto, o Pioto é boa, ele não vai ver A mãe já virou putaria isso aqui A janela Ela já pegou mais um machado Não se decide quem ela quer Tomou 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 Ainda é ver o scratch mark, não tem como A pior inimiga da Hunters, né velho, uma pedra É que ela é forçada a me dar um M1 E no M1 eu corro, tá ligado? Não tem se alguém faz a boa Oi? Mais um A gente entra na hora e perguntar por que o Kidder tava em terceira pessoa Mas assim, não percebeu É velho, a gente tá prolongando uma partida muito sem sentido, velho Era só dar um K pro cara e fugir três logo Eu já fiz a missão O que você já fazia isso, velho? Falei o Kriz Do nada, ele não é pro Kriz Vamos ver uma paradinha ali Falei o Kriz Falei o Kriz É, não, essa partida demorou mais nessa putaria aqui do que qualquer coisa Não tinha que prolongar tanto isso Eu tô com a build certinha, mano Eu tô com a build certinha, mano Tá com a build certinha E aí Eu tô com a build certinha, mano